Pessoal, estou aqui com um vídeo urgentíssimo, olha, você compartilha para todo mundo que você conhece, compartilha para todo mundo que você conhece esse vídeo, porque é uma notícia extremamente urgente. A Turquia acaba de declarar que todos os evangélicos são terroristas, é isso que você ouviu. A Turquia acaba de declarar que todos os evangélicos são terroristas. E olha isso aqui que eu encontrei dele, ele marcou até o Donald Trump aqui nesse Twitter. Tem muitas notícias aqui realmente interessantes no Twitter desse cara, é um jornalista sério, mas olha aqui, eu quero focar nessa notícia, a Turquia acaba de declarar que todos os evangélicos são terroristas. Vou traduzir aqui a notícia para vocês, como vocês sabem, acredito que a maioria sabe, um pastor foi preso na Turquia, Bronson, e esse pastor, acredito que a pronúncia é essa, mas enfim, esse pastor, um pastor americano, foi preso na Turquia como terrorista, ok? Como terrorista, ele não foi preso por outra coisa, ele foi preso como terrorista, sem participar de um grupo terrorista, é uma acusação muito louca, mas é assim que tem funcionado. E o Trump pediu para o Erdogan soltar esse cara, solta ele, esse cara é inocente, ele não tem nada com terrorismo, enfim, ele é um pastor, um pai de família e tal, mandou o Twitter, marcou o Erdogan, o dono de Trump, e o Erdogan simplesmente disse no Twitter dele que a mentalidade do dono de Trump é a mentalidade evangélica e sionista. E o dono de Trump foi lá e bloqueou o dinheiro de alguns ministérios turcos que tem nos Estados Unidos. O Erdogan fez a mesma coisa, o Erdogan deu o troco e também bloqueou esses bens, só que o que acontece? Se tem um canal de TV, é um canal A, a Haber, eu acho que é assim a pronúncia, mas ele é mais conhecido como canal A. Esse canal aqui é um canal de notícias da Turquia, é um canal grande, não é um canalzinho de YouTube, é um canal de TV mesmo, não sei se é aberto ou se é a cabo, mas enfim, é um grande canal. E nesse canal, olha só o que foi dito, preste atenção, vou traduzir aqui o Twitter do cara. Depois que Erdogan no Twitter disse que Trump tem uma mentalidade evangélica e sionista e observou que os ministros turcos tiveram seu dinheiro preso nos Estados Unidos, a rede de TV A, pertencente à família de Erdogan, quem está dando a notícia aqui é o jornalista aqui, não sei o que estou dizendo. A rede de TV A, pertencente à sua família, apresenta os evangélicos como risco à segurança nacional e para o mundo. Vou repetir para você, a rede de TV eles falaram em público, abertamente, que os evangélicos são risco para a segurança da Turquia e do mundo. E diz mais, que o grupo que está junto com o dono de Trump, o grupo que apoia o dono de Trump, que é um grupo de evangélicos, o Trump fez a mudança da embaixada por influência e pedido dos evangélicos que apoiam ele, não por influência dos judeus, ok? Isso fica muito claro. Por causa dos evangélicos, o Trump mudou a embaixada, não por causa dos judeus, por pedido dos evangélicos, O que foi que aconteceu? Olha só. Eles dizem aqui o seguinte, que esse grupo, ao redor de Donald Trump, está querendo iniciar uma guerra mundial. É isso que está dizendo aqui no canal de notícias. Eu vou colocar aqui para vocês, eu sei que vocês não vão entender, mas eu vou colocar aqui, olha que vocês já estão vendo aqui a bandeirinha do Brasil. É, o Brasil está no meio, hein? Vocês estão brincando, né? Estão achando que é brincadeira. Olha aqui. O Brasil que manda missionários para o mundo todo, está como um dos países, um dos dois países, como que envia terroristas para o mundo. É essa a visão deles. Não vão como missionários, vão como terroristas. Olha aqui, vou colocar o vídeo para vocês aqui, que eu já abaixei para não ter o perigo de travar. Vamos ver aqui. Escuta aí. E aí você pode ver uma foto do Billy Graham, outra foto aqui do Martin Lutero, aqui atrás. E aí, vamos ver aqui, continuando. Veja que eles estão falando aqui do evangelismo, né? Como é que funciona o evangelismo na Turquia, talvez no mundo, né? Criticando. E olha aqui mais. Aí você entendeu, o Brasiliano. Então, eles falam que o Brasil também é um local, né? Como todo mundo sabe, que envia missionários. Então, tá aí. Os evangélicos, tá vendo aqui a palavra aqui, evangeliz, evangeliz, né? Isso aqui tá em Turco, ok? Os Estados Unidos e o Brasil estão na mira da Turquia. Então, você imagina, você tá num país que até um certo tempo era livre, como a Turquia era. Você podia ter sua religião, sua fé, sua crença, podia ir à sua igreja. E de repente, você tá assistindo a televisão, de uma hora pra outra, e dizem, olha, você é um risco à segurança da nação. Em outras palavras, você é um terrorista, porque você é evangélico. Então, tá aqui a notícia. Compartilha aí com a galera, porque essa notícia não tem em nenhum outro lugar. Só aqui no canal, hein? Só aqui nesse canal do Brasil. É o primeiro canal do YouTube que tá trazendo essa notícia em primeira mão pra você, ok? Valeu. Tenha um bom dia. Eu tô gravando esse vídeo aqui na madrugada, mas você que vai assistir de manhã, tenha um bom dia, de tarde, boa tarde, boa noite. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, nos ajude, ok? Se você quiser entrar no nosso grupo do YouTube, deixe seu número e ddd aí. E é isso. Qualquer novidade, eu tô aqui pra trazer para vocês. Valeu! E aí,